Entrando para a tela do Shop TV, o nosso mais novo cliente, Madeji. Olha, falar da Madeji é muito fácil. À frente nós temos o Heriberto, são mais de 26 anos no mercado, trabalhando no ramo de madeiras. E agora com as mais valiosas peças em móveis. Móveis em madeira maciça, toda madeira em teca. Esse tipo de madeira, ela é usada na indústria naval. Aqui tudo é ecologicamente correto, toda madeira é de reflorestamento. E ainda, a produção e a fabricação é própria. É da equipe da Madeji. São móveis diferentes e que vão fazer brilhar os olhos de quem vê. Com madeiramento de maior qualidade possível. Um investimento que nunca vai haver arrependimento, eu tenho certeza disso. Porque as peças da Madeji passam de geração em geração. E são ótimas opções para poder presentear os outros e se presentear. Com uma linha rústica lindíssima e uma linha tradicional. Com estoque próprio e também aceitam pedidos. A dona de casa, o empresário que gosta de criar e ter o melhor na sua casa ou na sua empresa, tem que vir para a Madeji. Porque aqui as peças são únicas e exclusivas. A partir de R$ 90,00. BR-364, quilômetro 11, saída para Porto Velho, a 500 metros após a Polícia Rodoviária Federal. Telefone 34210321 ou 999753826. Tchau!